Pode soltar a coleira das cadelas E hoje vai rolar só cachorra É o DJ Dandaçu O Dandaçu é um cara sem limite Oi, a caminho do bailão Sou do carro nas alturas A caminho do bailão Sou do carro nas alturas Hoje ninguém me segura Hoje a firma tá forte Vai fuder comigo Trajadão de Lacoste Vai sentar pra mim Trajadão de Lacoste Vai fuder comigo Eu trajadão de Lacoste Hoje ninguém me segura Hoje a firma tá forte Vai fuder comigo Trajadão de Lacoste Vai sentar pra mim Trajadão de Lacoste Vai fuder comigo Eu trajadão de Lacoste É na vinha Oh Oh É na vinha Ei Ei Já ouviu aquele ditado Não mexe com canta quieto Vai fuder comigo Eu trajadão de Lacoste Passa reto Passa reto Olhou pro lado eu te maceto Passa reto Passa reto Olhou pro lado eu te maceto Eu te maceto Eu te maceto Pode soltar a coleira das cavelas E hoje vai rolar sua cachorrada É o DJ Dandaçu O Dandaçu é um cara sem limite Oi a caminho do bailão Sou do carro nas alturas A caminho do bailão Sou do carro nas alturas Hoje ninguém me segura Hoje a firma tá forte Vai fuder comigo Trajadão de Lacoste Vai sentar pra mim Trajadão de Lacoste Vai fuder comi Eu trajadão de Lacoste Vai fuder comi Eu trajadão de Lacoste Hoje ninguém me segura Hoje a firma tá forte Vai fuder comi Trajadão de Lacoste Vai sentar pra mim Trajadão de Lacoste Vai fuder comi Eu trajadão de Lacoste É na vinha Oh Oh É na vinha Ei Ei Já ouviu aquele ditado Não mexe com o canta quieto Vai fuder comigo Eu trajadão de Lacoste Passa reto Passa reto Passa reto Olhou pro lado Eu te maceto Passa reto Olhou pro lado Eu te maceto Taco 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 Pau Olhou pro lado Eu te maceto Olhou pro lado Eu te maceto Te maceto Eu te maceto Pode soltar a coleira das cavelas E hoje vai rolar sua cachorrada É o DJ DandaSul É o DJ DandaSul É o DJ DandaSul É o DJ DandaSul O DandaSul é um cara sem limite Canal Funk Tô eu porra É o trem Bimbica 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 Obrigado.